Vitor, vem aqui mano. Vem aqui. O que que é isso, Vitor? Passando vexame? O que é isso? Ai, Vitor, vamos, vamos logo, vamos. Ó, você vai se ver com a minha mãe agora, você sabe, né? Por quê? Porque eu vou falar isso pra ela. E ela? E ela vai ficar muito chateada com você, mano. Então eu não vou pra sua casa, vou pra mim. Você vai, você vai, você vai. É contra a minha vontade. Não, eu já pedi o Uber e eu não quero nem saber, você vai agora. Tá escutando, né? Eu não tô pedindo, eu tô mandando. Então vambora. Meu, Vitor... Eu não vou responder, você tá bêbado, você nem sabe o que você tá falando. Eu te amo, eu sei. Você nem sabe o que você tá falando. Olha esse cabelo, parece o John Kleber. Eu tava, eu tava bebendo e eles jogaram água em mim. Meu, você tá fedendo cachaça, quando chega em casa você vai tomar um banho. Tá. Você tá entendendo isso? Tá bom. Ele tá me irritando muito, que isso, eu não sei como que eu vou aguentar esse negócio em casa. Só os guitarras não me convencerão. Enfim, vamos subir tudo isso daqui com o bêbado. Que diz me amar, né? Eu te amo. Não sei. Você tá levando na sua casa, você quer cuidar de mim, então você me... Eu não quero cuidar de você, eu não vou dar banho no C. Você vai tomar banho sozinho. Ah, então eu vou botar pro... Vem aqui agora. Ah, então vambora. Vai logo, vai, Vitor. Hã? Tenho, vou puxar mesmo, vou puxar. Tá, gente, vamos pra casa e quando chegar em casa eu explico tudo pra vocês, que eu tô cansada. É, gente, chegamos em casa, tá preparado? Não. Mas você tá melhor? Pouco, eu acho. Não, você não tá. Mãe? Ela tá bem? Vem, Vitor. Vem. Vem, vem. Não tem o porquê a gente ficar aqui, eu já falei. Ih, aqui é minha casa. Vitor, vai. Oi, Tia Bri. Oi. Vai, explica, Vitor. Explica. O que? Explica. Explica o que? Não sei, eu não tô aqui do nada. Oi, mãe, benção. Por que você tá encolhido, Vitor? Vai andar aqui. Não, vai, anda daqui, vem, desca. Por que você tá encolhido assim? Desce a escada. Levanta. Ele tá encolhidinho assim, ó. Eu falo ou você fala? Tô com dor, Vitor? Não sei, tá louco. Eu falo ou você falo? Ele tava bebendo, mãe. Tá bêbado. Por isso você tá encolhidinho, né? Por isso você num pintinho assim. Não, ó, não. É verdade. Ele tá bêbado. Por isso que eu trouxe ele pra casa. Credo, Vitor. Ô, Vitor, você não faz isso. Eu sei. Tá com dor de cabeça agora? Vai, enche o c... Vou contar pro seu pai, você vai ver. Sua mãe. É, maior de idade você é, né? Por isso você é, gente. Mas é assim, você é atitude de criança. Anda, eu quero ver você andando. Vai, levanta, venda aqui. Vem. Vai, Vitor. Ele não tá nem querendo conversar. E o Vitor vai falar, mas que é boca. Vai. Sobe lá pra tomar um banho. Vai. Vai. Vai ver, eu vou contar tudo pro seu pai, viu? Coisa feia. Vai, sobe. Quer falar pro meu pai agora? Não. Não. Tá. Posso que você quiser, mas não. Tá, tá bom. Então vai, então vai. Não cai não, Vitor. Vai. Ou você quer dormir ou você quer tomar um banho? Nermi. Depois tô no banho. Tem cobertinho? Vai, deita certo. Não, deita certo. Vitor, tira o tênis, vai. Tira o tênis, Vitor. Não, deixa eu deitar assim. Não. É na minha cama, na minha casa. Nossa, você é muito chata, tia. Não sou chata, tô cuidando de você, tô fazendo um favor ainda. Tá falando que eu sou chata? Dá o quê? Ah, coberto aqui. Ah, tá, muito bem, coberto. Tchau. Não vai bem agradecer, não? Obrigado, tia. É, gente. Eu nem vejo. Tenho certeza que ela ficou muito brava com ele, muito brava com ele. Mas, eu gosto de fazer o quê, né? Ele escolheu, tá assim? Ele, literalmente. Eu até comprei um presente pra dar pra ele. Mas acho que isso aqui vai ser pra outro vídeo. Dar presente, mano, uma coisa. Se eu dou presente, é porque eu gosto muito da pessoa. Muito. Ouviu? Muito. Se eu dou presente, é porque eu gosto muito de uma pessoa. Você não gosta de um presente. Mas é isso, né, gente? Fazer o quê? É, eu vou tentar conversar com ele amanhã, quando ele estiver melhor, quando ele estiver mais sóbrio. Porque desse jeito, não dá pra conversar. Desse jeito, ele não vai me escutar. Então, vamos deixar pra amanhã, né? Amanhã ele vai estar, acho que tão de ressaca, que ele não vai aguentar. Porque parece que ele bebeu muito, gente. Muito. Porque ele tá louco desse jeito. Ele bebeu muito, 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 muito. Eu queria ter visto antes, tá bem. Agradeço muito o Zap por ter me chamado pra mostrar isso, porque eu não ia acreditar. Ele tava falando que a garrafa era a namorada dele, hein. Que isso? Ele tá ficando doido, não é possível. Isso não é normal, não. Mas ele foi dormir. Deixa eu ver se ele tá dormindo, na verdade. Tá dormindo? Tá dormindo por quê? Por que você tá rindo? Eu vou sair agora. Ah, não, Vi. Pra onde você vai? Vamos lá. Pra onde você vai? Não, não vai. Meu Deus, bota esse tênis de novo. Que pena, eu te falei. Não, não é possível. É possível. Sério? Também tá esse daqui. Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver ele sair agora. Não. Eu quero ver ele sair agora. Vai sair desse jeito. Pra o quê? Pra encher mais a cara, né? Não é possível. Deixa eu ver se dá pra já conversar com ele. Vai sair, Vitor? Quê? Isso, então dorme, vai. Se você pular esse aqui, eu te mato. Vitor, tô vendo sua sombra. Sai da janela. Ai, gente, eu não sei se eu rir ou se eu choro com essa situação toda. Real. Está me estressando cada vez mais. Mas fazer o quê, né? Vamos ver. Vamos ver. Amanhã, gente... Amanhã eu vou acordar. Vou ver como que ele vai estar, tudo mais. E eu acho que esse presente só vai ficar pra amanhã, gente. Não sei. Não sei o que eu vou fazer sobre isso daqui. Mas enfim, né? Bora dormir. Já está tarde. Obrigada, Zá. De verdade, por ter avisado. Porque se não fosse você, eu não ia saber de nada disso que está acontecendo. Agora eu vou deixar ele trancado. Pra ver se ele dorme. E... Esquece um pouco, né? Bom, amanhã nem vai lembrar, né? Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Deixe o like. Valeu. Fui. Fui.